Já que tudo tem um porquê Então me explica por que gostei de você Parece só outra canção de amor e é Cê me conhece tão bem E sabe, eu me inspirei Tanto no seu corpo com o meu som soar também Mas agora eu vou te deixar seguir Não é que eu já não queira mais Era incrível te amar Mas hoje tudo que me resta são lembranças De um tempo bom E quando você era pra mim Meu passado, meu presente, minha esperança Então farei assim, a gente para aqui E retomamos lá na frente se houver amor Se o amor não existir, a gente teve aqui Boas lembranças de tudo que a gente gostou E não chore porque tudo fica bem Não tema por querer um outro alguém A gente teve amor Podemos ter amor Quando quiser amar amor E não chore porque tudo fica bem Não tema por querer um outro alguém A gente teve amor A gente teve amor Podemos ser amor Quando quiser amar amor A gente teve amor A gente teve amor A gente teve amor A gente teve amor